Olá pessoal, meu nome é Kelly e você está no canal Ars Loranas 2. Fica até o final desse vídeo, hein pessoal? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos com mais um projeto revelando talentos aqui do canal Ars Loranas 2, tá? Hoje a nossa artesã será a Rosa Mira, é uma mexicana, né? Que eu já conheço já faz um tempinho e ela pediu também para participar desse projeto. Gente, ela é uma artesã de mão cheia, vocês vão ficar encantados com as artes da Mira. A Mira arrasa, tá? Espero que vocês gostem. Fica até o final do vídeo, deixa bastante comentário para ela, para ela ficar bastante feliz, hein pessoal? E depois vocês me contem aí nos comentários qual foi a flor que você mais gostou. Eu particularmente gosto de todos os trabalhos da Mira, eu acho os trabalhos dela perfeitos. A técnica de pinturas deles são maravilhosas, tá bom? Fica até o final. Então pessoal, essa aqui é a página do YouTube da Mira, tá? Que é Fora Mira Arte, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve no canal dela. Esse daqui é o Instagram da Mira, tá? Amira Wicabi. E essa daqui é a página dela no Face, onde tem a maioria das fotos do trabalho dela. Então segue ela lá nas redes sociais dela, tá bom gente? Os trabalhos da Mira são lindos, tá? Eu sou apaixonada pelos trabalhos dela. Ela faz uns trabalhos muito, muito caprichados, muito detalhados, tá gente? Olha que lindo essa astromélia, pessoal. Essa astromélia tá um escândalo. Desde quando ela postou no meu grupo, ficou... Fiquei apaixonada. Olha esse arranjo de mesa, com várias flores, folhagem, né? Muito bonito, muito bonito mesmo. E ela fez uns girassóis ali, uns girassóis, né? Ali no meio também, ficou bem legal. E esse arranjo aqui, que ela se inspirou nesse da foto, olha que lindo que ficou esse trabalho da Mira, né? Ela trabalha muito bem. Ela é uma mexicana muito, assim... Uma artesã de mão cheia, tá gente? Muito, muito bonito mesmo. Esse lisianto também, fiquei apaixonada por essa cor. Esse tom de roxo, perfeito. E olha que linda essa flor, gente. Fala se não ficou idêntica a da foto, né? Porque elas trabalham bastante com realismo. Esse Lira Amazonas, pessoal, tem no canal da Mira, tá? Que é Foamir Arte. Então, se você quiser aprender, vai lá no canal dela, que ela tá ensinando esse Lira Amazonas. Olha que lindo esse girassol, gente. Perfeito, né? Perfeito mesmo, nossa. Meu Deus. É um trabalho muito bonito, gente. Essa daqui é a gladiolo. Eu sou doida pra fazer essa flor, mas eu sou apaixonada por essa flor da Mira. Também fica muito linda. E aqui é um arranjo que ela fez com várias flores, né? Tudo em EVA. Né, gente? Trabalho bem bonito mesmo. Bem caprichado. Né? A maioria delas, das mexicanas, são assim, muito... O trabalho é um trabalho muito diferenciado, né? E a Mira, eu admiro muito as flores quando ela posta, porque ela é perfeita, assim, as flores. É muito detalhes. Né? Nas flores dela, no artesanato dela. Olha essa daqui, gente. Que também é conhecida como Palma de Santa Rita, né? Olha que linda. Olha essa magnolia, gente. Olha essa folhagem. Você não tá parecendo uma folhagem natural? Nossa, perfeita, né, gente? E a Santurita, gente? Sensacional. Muito obrigada a todos. E não esqueça, pessoal, de se inscrever aqui no canal da Mira aqui do YouTube. For a minha arte, tá bom? E também, vai lá na página dela no Facebook. Segue ela lá na página dela. Tem vários trabalhos lá maravilhosos pra vocês. E esse daqui é o Instagram dela, Instagram novo, né? Então, segue ela lá, tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau.